Para o Superior Tribunal de Justiça, mesmo antes da Lei de Execuções Fiscais de 2020, Fisco pode habilitar na falência crédito submetido à execução. Em julgamento de recursos especiais repetitivos, tema 1092, a primeira sessão do STJ estabeleceu a tese de que é possível a Fazenda Pública habilitar, em processo de falência, crédito objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da Lei 14.112 de 2020, desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo. Segundo o relator dos recursos repetitivos, ministro Gurgel de Faria, atualmente não há mais dúvidas sobre a possibilidade de a Fazenda habilitar o crédito público no juízo da falência. Ainda que esteja pendente execução fiscal do mesmo crédito, caso em que a ação executiva ficará suspensa nos termos da Lei 11.101 de 2005, dispositivo introduzido pela Lei 14.112 de 2020. O ministro Gurgel de Faria destacou que antes da modificação legislativa, os artigos 5º e 38 da Lei de Execuções Fiscais dispunham ser privativa do juízo da execução a competência para decidir a respeito da dívida ativa. Por outro lado, acrescentou, a Lei 11.101 de 2005 já previa que o juízo falimentar é indivisível e competente para conhecer de todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não regidas pela Lei de Recuperação e Falência, em que o falido figure como autor ou lites com sorte ativo. O ministro explicou que a execução fiscal e o pedido de habilitação de crédito no juízo falimentar coexistem, a fim de preservar o interesse maior que é a satisfação do crédito público, não podendo a prejudicialidade do processo falimentar ser confundida com falta de interesse de agir do ente público.